OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 22 DE JUNHO O TÍTULO DE HOJE É COMBO LEITURA BÍBLICA SALMO 119 DO VERSÍCULO 169 AO 176 VERSÍCULO CHAVE AQUELES QUE ESPERAM NO SENHOR RENOVAM AS SUAS FORÇAS VOAM ALTO COMO ÁGUIAS CORREM E NÃO FICAM EXAUSTOS ANDAM E NÃO SE CANSAM ISAÍAS 40 VERSÍCULO 31 PROVAVELMENTE VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM COMBO PRINCIPALMENTE NO MEIO COMERCIAL HOJE EM DIA ESTE TERMO ESTÁ EM ALTA É COMBO DE LANCHE COM BEBIDA DE INTERNET TELEFONE E TV A CABO DE XAMPOO E CONDICIONADOR E POR AI VAI COMBO PORTANTO É A OFERTA DE UM PACOTE DE SERVIÇOS E PRODUTOS QUE ADQUIRIDOS EM CONJUNTO TRAZEM RESULTADOS VANTAJOSOS PARA O CLIENTE COMO POR EXEMPLO UM PREÇO MELHOR VOCÊ SABIA QUE A BÍBLIA TAMBÉM FALA DE UM COMBO COM RESULTADOS SURPREENDENTES E MELHOR TOTALMENTE GRATUITO E ACESSÍVEL A TODOS QUE ASSIM DESEJAREM ELE APARECE NOS TEXTOS BÍBLICOS DE HOJE ORAÇÃO, LEITURA E PRÁTICA DA PALAVRA DO SENHOR A BÍBLIA SAGRADA E FÉ PARA ESPERAR PELA AÇÃO DE DEUS ESTA É UMA COMBINAÇÃO INFALÍVEL PARA OBTER AS DÁDIVAS QUE O SENHOR TEM PARA QUEM O SEGUE EM MOMENTOS DE GRANDE DIFICULDADE É NORMAL FICAR AFLITO, TEMEROSO E ATÉ DESESPERADO CONTUDO, QUEM SE DEDICA A ORAR E SEGUIR OS ENSINOS DE DEUS COM CONFIANÇA EM SEU CUIDADO EXPERIMENTARÁ QUE NO MOMENTO CERTO VEM A RESPOSTA QUE TANTO BUSCA MUITAS VEZES TEMOS PREÇA EM NOSSAS PETIÇÕES FAZEMOS NOSSA VONTADE SEM AGUARDAR PELA AÇÃO DO SENHOR E SOMOS DOMINADOS PELA IMPACIÊNCIA ASSIM FICAMOS FRÁGEIS E VULNERÁVEIS PERANTE O INIMIGO A PACIÊNCIA É UMA DAS VIRTUDES DE QUEM ANDA COM DEUS E FAZ A SUA VONTADE POIS ELA AJUDA A TOMAR DECISÕES ACERTADAS A PRESSA LEVA A ERROS MUITAS VEZES IRREPARAVEIS NO TEMPO CERTO VEM A RESPOSTA PERFEITA DO SENHOR QUE POSITIVA OU NEGATIVA SEMPRE SERÁ A MELHOR PARA NÓS PODE CONFIAR NISO BUSCAR A DEUS NA LEITURA DA BÍBLIA E NA ORAÇÃO NOS LEVA A CRESCER NA CONFIANÇA NELE E ISSO POR CONSEQUÊNCIA PRODUZ ADORAÇÃO LOVOR E AÇÃO DE GRAÇAS A ELE QUE COMBO MAIS PERFEITO COMPLETO E CHEIO DE BENEFÍCIOS NÃO É MESMO? NÃO DEIXE DE APROVEITÁ-LO HOJE OBEDECER A DEUS E CONFIAR NELE SÓ TRAZ VANTAGENS AO SER HUMANO VOCÊ OUVIU PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS ACESSE TRANSMUNDIAL.ORG.BR ADQUIRA JÁ O SEU DEVOCIONAL DE TODOS OS DIAS ACESSE LOJA.TRANSMUNDIAL.ORG.BR